Tudo bem? Eu sou o Hélito, educador da fábrica de cultura Cidade Tiradentes e Parque Belém. Bom, nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao trabalho que a gente vem desenvolvendo das 12 escalas. Ao trabalho que a gente vem desenvolvendo das 12 escalas. Seriam elas as escalas em ciclo de quartas, todas as escalas maiores. Então, lembrando, é dó, ré, mi, fá. Depois de dó você toca a escala de fá maior, fá, sol, lá, si, si, bemol maior. E assim sucessivamente, sempre contando em ciclo de quartas. Você vai acompanhar aqui a posição que você vai poder tocar. Eu toco no metrônomo, a escala, e você faz a sequência da escala, seguindo, acompanhando o metrônomo também. Sempre eu vou estar cantando para você ter uma noção mais ou menos, e eu aconselho a mesma coisa. Enquanto eu estiver tocando, você vai ter a oportunidade de estar cantando a nota. É muito importante a gente gravar e guardar. Esse conteúdo de escalas é essencial para o desenvolvimento como músico. O que eu quero dizer? Se você tocar a escala, todas as escalas, 12 escalas maiores, você vai estar habilitado para tocar muito repertório. Qualquer repertório que você quiser mais precisamente. Mas para isso tem que se familiarizar. É como se você tivesse uma propriedade, né? Quando você tem uma casa, você pode entrar naquela casa, você pode abrir a porta, pode sentar, pode deitar, dormir. Mas primeiro você tem que ter, aquela casa tem que ser sua, né? Ou ser alugada, enfim. Mas é a mesma coisa as escalas. Você tem que ter essas escalas no seu corpo, né? Através desses estudos. E aqui a gente vai fazer em ciclo de quartas. Tudo bem? E aqui a gente vai fazer em ciclo de quartas. E aqui a gente vai fazer em ciclo de quartas. E aqui a gente vai fazer em ciclo de quartas. E aqui a gente vai fazer em ciclo de quartas. O que é isso? O que é isso? Bom, basicamente é isso, tá? Subir e descer, porque você pode acompanhar as notas, como funciona direitinho. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Acompanhe a nossa TV Fábrica aqui, os nossos vídeos, nossos educadores de todas as artes. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Tchau!